Tá gravando? Fala aí galera, aqui eu te estou trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim falar com vocês aqui sobre intercâmbio Mas só pra deixar claro, não vou fazer intercâmbio agora ou algo do tipo Esse vídeo aqui é pra galera que também tem esse sonho Mas falta o Money Money Eu tenho essa vontade de fazer intercâmbio já há um bom tempo, cara E eu acho que todo mundo que tem esse sonho igual o meu Que tem essa vontade de fazer intercâmbio Tem a vontade de fazer no período da escola, né? Do ensino médio pra você terminar na escola americana Pra você ver aquelas líderes de torcida, né? Dançando, jogar um futebolzinho americano, lacrosse Mas você tá ligado, né? Como a vida não é uma maravilha Faltou Money Money Porém eu vejo a história de muita gente que tem dinheiro pra fazer intercâmbio nesse período Porém ele fica com o pé atrás, fica com medo de ir E acaba não fazendo o intercâmbio nesse período Eu nunca fiz intercâmbio nem nada do tipo, cara Mas eu lhe garanto, pode ter certeza que a experiência que você vai ter Vai ser de outro mundo Então, cara, se você tá nessa idade de estar no ensino médio Tem dinheiro, sua família tem dinheiro pra fazer intercâmbio Para de ver esse vídeo e vai pedir pra eles E, cara, aproveita Então eu acabei a escola no passado e junto com o término da escola O meu sonho de fazer um intercâmbio na escola americana no ensino médio Foi por água abaixo junto Porém, como verdadeiro brasileiro que não desiste das coisas e que quer realizar seu sonho Eu ainda tenho esperança de fazer o intercâmbio, cara Só falta o Money Money Então o que eu pensei? Terminei a escola no passado, esse ano eu vou fazer o curso de inglês Porque não adianta nada, eu queria fazer o intercâmbio Não sei nem falar o que é ovo em inglês, sabe? Então mês que vem eu começo meu curso de inglês na FISC Que vai ter duração de 4 anos E o que eu planejei, cara Nesse tempo de 4 anos que eu vou fazer o curso Eu vou tentar arranjar um trabalho E juntar o dinheiro nesse tempo Junto com o inglês Pra fazer o intercâmbio E, cara, intercâmbio não tem idade Ainda mais como é um sonho pra mim Então mesmo que demore 4, 5, 6, 7 anos Mesmo que eu for fazer com 30 anos Cara, realizando esse sonho pra mim já vai estar ótimo já E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque eu sei que tem muita gente como eu Que tem o sonho de fazer intercâmbio Ainda mais no período da escola Cara, e como a pessoa termina a escola Ou a família não tem condição de fazer Ela fica meio que frustrada E perde essa vontade de fazer esse sonho Meio que desiste, né? Larga, abre a mão do sonho E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês Que, cara, não, não faça isso Não desiste do seu sonho De sua vontade de fazer intercâmbio Mesmo que sua família não tenha condição Que não dê pra você fazer agora, cara É um sonho, mesmo que se realize daqui 10 anos É seu sonho, você vai conseguir realizá-lo Cara, é só botar na cabeça e falar Mano, um dia eu vou realizar esse meu sonho E eu tenho certeza que se eu fizer intercâmbio Daqui uns anos, quando eu estiver mais velho Vai ser da hora ou até mais da hora Que se eu fizesse quando eu tava no ensino médio Então, cara, não desiste Eu só quis falar isso daqui um pouco no canal Porque uma, eu sei que tem muita gente Que também tem esse sonho Outra, porque como eu acabei a escola no passado O que teve de gente me pressionando Me falando Ai, tio, você não vai fazer Enem, não vai fazer vestibular Não sei o que E quando eu falava não A galera ficava assim Nossa, cara, como assim? Além de ser um vídeo pra mim compartilhar Pra vocês o meu sonho E pra vocês verem que daqui 4, 5 anos Eu vou trazer um vídeo aqui Iniciando um diário de intercâmbio Pode ter certeza, cara Escreve aí Salve esse vídeo Que, cara, eu vou fazer isso E eu tenho certeza que você que tá assistindo também Obrigado, carro E eu tenho certeza também que você que tá assistindo aí Vai fazer isso daqui um, dois, três, quatro anos Vai voltar aqui no vídeo Vai comentar Teaser, eu assisti seu vídeo na época E hoje eu tô iniciando meu intercâmbio Cara, tá realizando meu sonho Não sei o que E vai ser da hora pra caramba, velho E é isso então O vídeo vai ficando por aqui Contei um pouco pra vocês O meu sonho Minha vontade que eu tenho de fazer no futuro Deixa nos comentários também O que você tem vontade de fazer no futuro Qual que é o seu sonho Se você quer fazer intercâmbio também Qual cidade Comenta aí Vamos conversar um pouco Que é da hora de trocar essa ideia Não esquece de seguir as redes sociais Que tá tudo na descrição Tem o Twitter Tem o Snap Tem o Facebook Tem tudo aí Dá uma conferida E é isso então Vamos iniciar os planejamentos 2017 é o primeiro ano Que a gente vai iniciar planejando Para o nosso intercâmbio O cara, quem sabe, vem antes, né? Nunca se sabe o dia da manhã, né? Então é isso então Tchau